Fala galera, beleza? Então nesse vídeo aqui eu vou mostrar como funciona esse mini compressor de ar que tem dentro dos inaladores de ar, beleza? E quando a gente fala de compressor, daí já pensa, será que não daria para encher o pneu de uma bicicleta, pneu de uma moto? E sim, é possível, até fiz os testes, está os vídeos no canal aí, é só procurar, é possível encher o pneu de uma moto com o inalador de ar, eu fiz o teste na prática e sim, foi possível. Aqui eu vou mostrar basicamente o funcionamento dele. Então ele funciona simplesmente por um sistema de pistão, igual os pistões de combustão, mas nesse caso aqui o motor movimenta o pistão e ele vai fazer a compressão do ar. Então vocês podem ver aqui esse movimento que ele tem, sobe e desce. Beleza? Então eu arranquei algumas partezinhas dele aqui. Mas para que isso daqui tenha um funcionamento nessa questão da compressão do ar, é importante essa outra peça aqui, beleza? Então o pistão ele fica aqui dentro, subindo, vou colocar no lugar aqui de novo, ele fica aqui dentro, subindo e descendo, subindo e descendo. O que possibilita essa questão dele conseguir comprimir, ou por assim dizer, também pode dizer que ele está soprando o ar do outro lado, de um lado está entrando e do outro está soprando. Mas é aqui, justamente esses anéis aqui, essa dupla vedação, que elas funcionam de maneira inversa. Então toda vez que o pistão desce, essa borrachinha desse lado, pode ver que ela pode se movimentar aqui para baixo. Então permite entrar ar dentro aqui da câmera de combustão, de combustão, de compressão. Combustão seria se fosse um motor a combustão. Então toda vez que o pistão desce, esse anel ele baixa, pode ver que ele movimenta aqui, ele baixa e permite que entre o ar. Da mesma maneira que focando só nele ainda, quando o pistão sobe novamente, ele exerce uma questão contrária, já que o ar vai estar pressionando aqui, então esse anel tenderia a se movimentar para cima. Só que aqui tem esse furinho, ele tampa aqui. Então focando só nesse. Quando o pistão desce, ele abaixa, ele abaixa aqui por questão da pressão e permite a entrada de ar. Já na hora que o pistão sobe, ele faz o processo contrário, ele veda a entrada de ar. Agora se ele não vedasse, seria o mesmo que fosse uma saída. E esse daqui funciona de maneira inversa também. Beleza? Só que esse daqui é o contrário desse. Toda vez que o pistão descer, ele vai vedar. Esse veda. Beleza? Na hora que o pistão subir, ele abre e permite a saída de ar aqui pela mangueira. Beleza? Então, de uma maneira geral, esses dois aqui, eles estão funcionando um contrário do outro. Enquanto esse daqui está abrindo, esse está fechando. E quando esse está abrindo, esse está fechando. Entenderam? Pistão descendo. Esse daqui vai abrir, tá? E esse vai fechar. Pode ver, esse daqui é um sistema contrário. Esse daqui não desce quando, se eu estivesse puxando, sucionando o ar por aqui por baixo, esse não desceria. Ele está vedando. Quanto maior a pressão aqui, maior a vedação. Porém, quando ele está empurrando, aí esse daqui ele sobe, mas ele pega aqui e tampa a saída de ar. E esse daqui para cima, ele se movimenta. Tá vendo? Então, eles funcionam de maneira contrária. Basicamente, é isso que permite o funcionamento desse mini compressor de ar. E como eu mencionei, sim, é possível. Dá para fazer um compressorzinho para encher pneu, seja de bicicleta, pneu de moto, essas coisas. Isso daqui é bem comum de você encontrar em sucato. Você vai pagar ali não mais que cinco reais para um motorzinho. E às vezes, você já tem a possibilidade até de testar lá para saber se ele está funcionando. Tá? Então, é isso aí, galera. Gostou do vídeo? Dá um joinha, inscreve no canal que em breve estarei postando mais vídeos. Falou? Tchau. Tchau.